As coisas não são e nunca mais voltarão a ser a mesma. A dinâmica do mundo é evoluir cada vez mais. Seres humanos, objetos. Agora temos sapos que falam. Meu Deus, a tecnologia já tá tão avançada. Você só faz clica que tá no canal do YouTube. Sem estresse, mano. Não sei como clica. Então, é ser o sapo mais famoso do mundo. Tem um canal no YouTube, mano. Não complica. E tá acima de um milhão. Mano. Quem é você? Quem é você? É, rapaziada. Meu nome é César Pinto. Mas pode me chamar de Rodolfo. Onde você é? Eu moro ali, ó. Vem cá, vem cá. Eu viro ali, ó. Virando ali, ó. Lá do lado ali, na puta que te pariu. Ah, do lado da casa do caralho, né? É, lá do lado da casa do caralho. É o lugar que tu podia ir agora. Vai na puta que pariu. Por que que tu não volta pra lá, então? Pra puta que te pariu. Pô, é que... Hum, como é esse? Não é co... Eu acho que é... O mundo do brai. Now the world don't... One minute. É o Christ. Few moments later. Oh! Lembra aí? Não, na verdade não lembrei. Fui ferido. Ora. Yeah. E a pintura. Dá bom, vamo lá, dizão. Pô, caralho. Só pô do caralho. Eu vim de longe. Não, mano, mano, calma, calma, calma. Você tá meio azedo, você tá meio azedo. Calma, calma, calma. Gente, eu vim de longe, eu vim de lá. Deixa o chupa aqui pra tu ver se é azedo, seu otário. Dá uma chupadinha. Sapo, não é o que a gente tinha visto no Beemo aquela vez? Naquele aplicativo lá. Foi mesmo. Não, gente. Não, não, não. Eu não trabalho com essas coisas aí, não. Não faço essas coisas aí, não. Pelo amor de Deus. Foi ele mesmo. Eu trabalho na padaria. Trabalho com farmácia. Não acho que eu faço essas coisas. Pelo amor de Deus. Eu tenho aqui no meu histórico. Vocês querem dar uma olhada? Mostra aí, mostra aí. Aí, ó. Eu não vou editar, não. Enfim, por que a gente não faz uma resenha entre amigos aqui, hein? O que vocês curtem que todo mundo faz aqui? Vocês sabem fazer festa? Vocês curtem um bailezinho maneiro? Curtir o baile do Jaca? Eu gosto muito de dançar. Eu gosto muito, muito de dançar. Dança. Dança. Cara, isso atrás... É... Recompensa a ouro. Ok. Dança, vai. Pô, que massa senhora. Ele dança mesmo. As mulheres da minha rua duro dança assim também. Igualzinho. Aprendi com a minha mãe, na verdade. Ela dança bem, então. Ela costumava dançar naquele negócio de ferro que fica em cima e embaixo, assim. Ela ficava em cima de um palco e a galera jogando dinheiro, botando na calcinha dela, sabe? Sim, um piro. É. Cagaram no poço. Só pode ter sido o sapo. Ele que foi o último a chegar. Ah, filha, filha. Tá cheio de merda no balde. Eu já disse pra esse sapo e pra puta que pariu. Ah, vou falar pra vocês. Eu vim de longe, peguei o gusão. O gusão parou no meio do nada. Deu mal vontade de cagar. Falei, vou cagar na cara dos otários. Ah, fechado, caguei aqui mesmo. E tu caga no balde. Nem pra tu cagar na água. Nem pra tu cagar dentro da água. Tu caga no balde. Cagou filha da puta, sabe? Não, não, não. Tá cheirando. Não, não tá me cheirando. Tá cheirando. Hein? Peraí se tá aí, velho. Tô cheirando usando o troco. Tá com cheiro de bosta. Tá com cheiro de bosta, como eu imaginei. É, ele é bem suspeitinho de cagar no poço sim. Esse cara aqui é mó chato, hein? Mas ele já assumiu que foi ele que cagou. Foi eu. Sherlock Holmes. Tu tá dizendo que eu não presto atenção nas coisas, então, seu filho da puta? Foi eu. Aí, já, já. Gostei de tudo. Gente, o que aconteceu com o Bimô? Ai! É, meu filho tá bem, Bimô, tá? Bimô tá bem, tá? Hein? Ai, Bimô. Tô bem, tô bem. Não, relaxa. Graças a Deus, graças a Deus. Deu um ruim aqui na placa mãe. Deu um ruim na placa mãe, porque eu tava precisando de ventilação. Por isso que eu fui pro chão. Hein? Tá acabando pra cima, pra vir oxigênio, né? Pro bobo. É, pra poder entrar o vento direto pelo... Tô com a mãe me lembrou um negócio. O que? Co? A tua mãe, aquela cachorra. Aí, ó. Ó, cagão de merda ali, ó. O que disse, Limãozinho, hein? Vou fazer uma limonada contigo agora, e aí? Sim, era tu que tava cagando, né? Sim, é tu que cagou no poço, Fim? Foi tu que cagou no poço, Fim? Me diz. Foi tu que cagou no poço. Calou, caralho. Foi o sapinho. Se eu não segurar pra que não caí. Foi tu que cagou no poço. Ele segurou minha orelha, cara. Tu foi segurar minha orelha, assim, doeu. Faz em mim também, faz em mim. Foi tu que cagou no nosso poço, Fim? Foi tu que cagou no nosso poço, Fim? Foi tu que cagou no nosso poço, Fim? Foi eu, foi eu, foi eu. Fim, o Bimó tem um buraco aqui. Vamos enfiar a mão. Por que que você fez isso? A gente tem banheiro. Você sabe que a gente tem banheiro, né? Ô, gente, vale abusar do moleque aí, porra. Eu tô abusando de tudo. Ai, caraca. Ele é bonito, Bimó. Obrigado. Vocês não querem fazer assim, não? Uma festa lá na varanda, lá na nossa varanda. Muito pica. Lá é bom, lá é bom? Lá é muito pica. Lá tem uma vida mais legal. É lá que a gente festeja. Então, bora lá, então, porra. Festa na loja, hein? Tem uma puta lá em cima. Bora. Bora. É festa no barco. Tá, eu pensei que seria um lugar melhor, né? Tem um casarão dessa aí, tu me chama pra festejar nesse barco aqui fodido? Você tem alguma coisa melhor que essa visão? Você pode ver o reino do gelo, o reino do doce, o reino do fogo, a areia feia. E aí, você tem alguma coisa melhor do que isso? Hum. Hein? Quanto certeza esses caras terão... Minha filha. Muito. Minha filha. Minha filha. Minha filha. Minha cabeça dele girando. Caraca. Que legal. Ele tá tendo um tinto de raiva, tá ligado? Gostei desse cara. Esse cara é legal. Aperta a mão, aperta a mão. Eu vou apertar. Meu cu é bom. Meu cu não é bom, não. Respeita o meu rabo. O rabo morreu, meu cu é teu. O teu rabo é meu e o teu cu é do Romeu. Romeu é mó boiolão. Meu cu no teu guidão. O guidão enferrujou. Meu pau no teu avô. Meu avô é poliglota. Meu cu na tuas... Cebolas. Chota. Chota? Não, cebola. É, eu pensei em chota também. Não, é cebola, foi cebola. Meu pau na tua rola. Ah, tua rola é mó pequena. Meu cu na tua jurema. Oi, boi, essa é isso. Meu cu no teu fuzil. Meu fuzil tá rebaixado. Meu guidão é o astronauta. O astronauta caiu danado. Eu também sorriu por qualquer coisa. Não, não, não. Eu também sorriu por tudo. Só quando a coisa é boa. Você tem que sorrir. Um peru na sua vagem. A vagem é mó vacilona. A astronauta tá de carona. A carona deu errado. Eu comi o seu rabo. E aí, Kim? O rabo dele é mó, otário. Ele deu pro fim. De graça. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei dos álbuns. Eu tô fúne. 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 Quer morar com nós? Quer morar com nós? Quer morar com nós? Aí a gente faz exo. Não, não, não. Aí vai estragar o boneco. Zezão não pode viver nada. É, porque tu é o pacifício tão novo. Que isso, cara? O macaco é animal. Meu cu no teu pau. E aí? O meu pau broxou. O meu pau no teu avô. E aí? O meu avô tá morto. Cara, chega. Tem quantos? Eu tenho 42. Gente, eu tenho 3 anos de idade. Que porra é essa, cara? Eu sou uma criança. É, esse aqui é um... Ó, vem cá, pode vir. Você é a única que eu posso cuidar. Pode vir. Vem cá, vem cá. E vocês podem ir embora. Não quero saber. Olha a minha idade pra ficar cuidando de marmanjo velho. Vai embora, vai embora. Não, eu disse 3. É que eu sou gago. Aí falou 33. Eu tenho 3 também. E qual é a desculpa daquele maluco ali? É isso aí mesmo. Quando eu falei que eu tinha 42, é porque eu errei. Eu ia falar que eu tinha 4. Ah, não, errei. 2. Eu tenho 2. Olha só, cara. A gente vai abrir o jogo aqui. A gente é realmente teu filho, cara. A gente é da linhagem de 5 mil filhos que nasceram da nossa mãe. A gente sabe que tu prendeu ela no porão, cara. Não, isso aí... Ó, isso aí é segredo. Isso aí... Aí não é pra você estar sabendo. Se você chegar com esse bagulho de vandalismo, você chegar ou invadiu minha casa. Não sei se você percebeu. E ó, tá vendo aquele maluco ali, ó? Todo defeituoso. Olha como que ele tá. Eu não vou ficar cuidando do moleque assim, não. Ele tá cagando no chão. A gente cresceu na natureza. O que você espera que a gente faça? Eu tô cagando. Vocês podem ser meu filho, mas vocês vão ter que ser educados. Levanta aí. A gente nunca teve um pai que levasse a gente pra pescar. Eu te educo. Porém, você tem que prometer pra mim que você vai se tornar um cria. Beleza? Eu prometo que você é tua cria. Não, você tem que ser um cria. Não minha cria. Minha cria você já é. Não, na real você não é minha cria, porque você é feio pra caralho. Eu sou mais bonita. Você tem que ser um brabo. Eu vou ser brabo. Eu prometo. Ô, filha da puta! Essa picha é minha, porra! Pra vocês se tornarem um cria, vocês têm que saber dançar muito. Vocês têm que saber dançar demais. Vocês têm que dançar de um jeito que ninguém nunca viu. Assim? Desse jeito. Ó, esse daqui já tem um ponto a mais. Vocês vão ter que dançar como aqueles grandes ídolos. Olha ali atrás. Não, não é você não, não é você não. É ali atrás. Vocês têm que se tornar eles. Vocês que não sabem, gente. Nossa. Vocês que são novos. Esses daqui são nossos deuses. Nossos objetivos é se tornar igual a eles. Nós seremos os novos Blackticks Boys brasileiros. Gostei. E a melhor coisa que eu posso fazer é... Inscrever no canal dele. Então, malta. Fiquem com Deus. E me vemos no próximo vídeo. Tchau. E deixa ativar as notificações. Tchau. E vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá.